Eles juntos, vocês tem uns planos de ação? Tipo assim, alguma coisa, ó, isso aqui nós vamos realizar todo mundo junto. Porque é muita coisa individualista, né? Tudo individualista. Tudo é muito individualista, ninguém, tipo assim, ah, tipo assim, ah, a Câmara lá, por exemplo, ah, na Câmara, beleza. Tem lá, audiência pública, beleza. Mas, cara, eu acho que vocês diriam ter um comitê, assim, de sentar. Falou, cara, qual que é a nossa prioridade? Nós, a gente, a gente, isso aqui, os noves, né? Os nove vereadores. Qual a nossa prioridade, irmão? Vamos se reunir? Será que não tem muito ego? Não tem muito isso? Não tem muito aquilo? Não tem muito, igual você já confirmou que tem individualismo? Demais da conta. E agora, o que que acontece? A Câmara tem, tem as comissões, são formadas as comissões. Essas comissões, por obrigação, elas tinham que se reunir toda semana para debater os projetos. Já começa por aí. Rapaz, você pegar do começo do mandato até agora, nunca teve uma reunião com os nove vereadores. Nunca. E nem sequer com os três vereadores que compõem as comissões. E tem vereador que nem em comissão faz parte. Não, não vou fazer parte, pronto. Sendo que no regimento o cara é obrigado a fazer parte, que é uma das soluções do vereador. Quem que é que não quer fazer parte? Quem que é que não quer fazer parte? Não, não vem ao caso. Não quer falar. Mas o cara não quer fazer parte por quê? Porque tem que ter compromisso de comparecer em reunião? Oi? É porque tem compromisso de comparecer em reunião, por isso que não quer fazer parte? Sim. Mas eu acho assim. Mas só que mesmo fazendo, Sérgio, não funciona. Mas é cobrado esse cara que não quer fazer parte? Ele é cobrado de vocês? Ô, mano, mas você tem que fazer, cara. Aí vem aquela questão. Cadê a multa? Expulsa o cara? Aí vem aquela questão, vem aquela questão ali. Na casa tem o mandatário. O mandatário é o presidente. Se o presidente não tem, o presidente tem essa. O cara falar que não quer o presidente nomeia e acabou. Agora tem que ter pulso. Então, mas se, por exemplo, o presidente sabe que é obrigatório e o cara não vai, ele não faz nada? É o que está acontecendo. Então você está falando que o presidente está passando a mão na cabeça nessa situação. Sim, sim. Sem dúvida. Ô, Júnior, eu lembrei de uma informação. Tanto é que tem uma comissão, por exemplo, que o atual secretário da Agricultura saiu da comissão. Está até hoje vago lá, composto só por dois integrantes. Quer dizer, não tem nem imparicibilidade. Viu? Então, assim, ô, Júnior, a questão aí da... Eu vejo muito pouca união, cara. Na verdade, eu não vejo nenhuma, né? Não tem. Verbo, o negócio é o seguinte. Eu quando me propus fazer parte do poder público, de poder atuar como vereador, eu que estava lá fora pensava que as coisas lá dentro eram diferentes. Mas é muito pior do que a gente imagina. Você fez igual o Tiririca. Não. É muito pior do que a gente imagina. Entendeu? Por que que acontece? Às vezes o cara está sabendo de alguma coisa que vai acontecer, ele corre lá na frente, ele corre lá na frente, ele saiu. Sabia que ele ia voltar no 3, agora está aí, rindo aí, ó. Só o pão. Não, foi correndo do Tiririca aqui. Pior que está, não fica. Entendeu? Aí o que que acontece? Eu pensava que as coisas eram diferentes, mas depois que eu comecei a fazer parte, é muito... Você está doido. É um trem fora de base. Tem fora de base. Tem muitas coisas que acontecem na Câmara, que às vezes, tipo assim, do modo geral, às vezes, quem é da base do prefeito, vamos dizer assim, às vezes quer saber que vai sair um asfalto, vai sair isso, vai aquilo. O cara corre lá, pega uma indicação, põe lá, pô, indicação. Mas a obra já estava a ser executada, é a mesma coisa de se atirar em cachorro morto, perdão do... Então o cara vai lá e fala que é... É, entendeu? Para depois falar, não, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Cita uma obra, então, aí, que foi feita assim. Cita uma obra que foi feita assim. Ah, da asfalto. O asfalto, quem que ele indicou? Asfalto. Asfalto foi indicado. E a ponte? Se eu não me falo a memória, quem fez a indicação foi o Viral da Fumaça. O Fumaça fez a indicação, mas não foi ele, então. Não, o quê? Não, o projeto estava na... O César já tinha conseguido o recurso. O projeto ia ser executado. Entendeu? Muitas coisas, às vezes acontecem que... Ah, porque vai fazer uma... Vai arrumar uma tal estrada. O cara corre na estrada, pô, chega e põe uma indicação. E bate uma foto ou não? Ah, não sei. Bate uma foto? Não sei. Certeza. Agora, o que é... É a mesma coisa que... Um dia eu estava vendo umas coisas na câmara ali. Eu não ia me recordar bem o que é, mas eu lembro o que eu falei, né? Estava vendo a situação mais ou menos assim nesse um, estava meio que direto acontecendo. Eu falei, rapaz, vou esperar chegar a última sessão do mês e vou indicar para o prefeito pagar os servidores públicos. Ué? Você vai levar a moral. É, eu vou indicar para fazer o pagamento dos servidores aí. Mas como que funciona? Só assim, o processo de indicação. Você chega lá do nada, olha, hoje eu quero indicar que vai chover. Fez até dança da chuva. Falando sério, mas como que funciona essa questão da... Não, a indicação é a seguinte, é que nem eu passo aqui, ó. Geralmente aqui, vamos supor, aqui no setor, por exemplo, eu sempre, sempre assim, eu sempre não, eu venho aqui, esse dia eu estive ali com a Fabiana aqui no mercado ali, a gente conversa e bem no período da seca ela até falou assim, ah, Júnior, o caminhão às vezes não está passando, né? Então, o que acontece? Se tem um serviço sendo prestado, aí eu parto para o requerimento para saber o que aconteceu, os caminhões quebrou, lá vem ele, lá vem ele. Agora, se não veio, se não veio, às vezes é um setor que não está molhando, a gente, ah, eu vou elaborar a indicação, vou levar ao plenário e vão ter a votação ali para poder... Quer dizer que o requerimento é quando já está fazendo e não faz? É, é para fiscalizar. Agora, a indicação é quando não está sendo feito. É, quando não está sendo feito, você chega ali, vamos por... Que nem aqui na Planalto, aqui, por exemplo, aqui nessa mesma, para baixo do setor ali, o caminhão de lixo não passa ali, a gente estava conversando com o NEC, conversando, conversando, não sei o que resolveu ali, mas provavelmente vai gerar uma indicação, pedindo para que seja feita a coleta de lixo dali. E a partir daí, se não fizer, a gente tem que pegar o lixo ou formular uma denúncia ou alguma denúncia. Quem vai fazer a indicação? Você? Provável. Provável. Aí vão catar o lixo e você vai fazer o vídeo, não? Não. Mas por que você vai fazer o vídeo, pô? Não, deve fazer a moral, pô. Não, eu não faço. Eu não faço. E outra coisa, Júnior, teve... Não sei que comentário de que pode que foi. Ela disse, pô, mas o Júnior só mostra o mal feito, não mostra o bem feito? Por que você não mostra o bem feito? Mas eu não tenho por que mostrar o bem feito. Mas por que não? Porque já tem oito mostrando, parabenizando toda segunda-feira, o prefeito e toda a sua equipe. Quer dizer, só eu. Tá bem calçado, não tem por que eu mostrar o que fez. Não, mas aí, você tem que ter um critério aí, pô. Do que... Ah, tem que fazer... Uma coisa do bem feito. Você não tem coragem de dar parabéns para o prefeito, cara? Não dou. Não dou. Não dou. Eu acho que dou. Não dou. Nem para o prefeito, nem para ninguém. Porque é o seguinte, o cara, quando ele está recebendo para aquilo, a obrigação dele é fazer o bem feito, gente. Não existe esse negócio de parabéns, não existe isso. Agora, o parabéns é o quê? É quando a população quer reconhecer, mesmo sem obrigação, a população quer reconhecer que o serviço foi bacana, parabeniza o prefeito. Agora, rapaz, dá é noite você ver a sessão da Câmara toda segunda-feira lá, que tanto parece que o prefeito faz aniversário para o semanal, toda segunda-feira é aniversário dele, tanto parabéns e... Rapaz, a hora dessa eu estou vendo que vai chegar lá e tem um bolo na mesa de canal. Quem é o cara que mais parabeniza o prefeito lá na Câmara? Ah, rapaz, se for, não tem nem, não tem nem. Quem quer, quem quer? É que é só bem. Não tem, se eu olhar lá, é uma manacada do canto. É geral, é geral, parabéns. Então é só você que não parabeniza. Eu não parabenizo, você pode puxar o histórico e eu não parabenizo, porque é o seguinte, eu acredito que o... Mas o seu deputado, você parabeniza? Também não, eu destaco, eu destaco matéria dele. Agora, parabenizar também não parabeniza, ele faz a obrigação dele. É assim que funciona. Não tem esse negócio. Mas por que você não destaca então as coisas do César? Porque o César já tem oito vereadores para destacar, o César tem o secretariado, tem assessoria de imprensa, está ali para destacar. Quem quer ver o município a maravilha aqui é, é só correr na página do prefeito. Lá está meio maravilha. Quem quer ver a realidade do município vem na minha. Então é fácil de resolver. Pô, mas você acha que a administração não fez nada de bom? Só coisa ruim. Não, fez coisas boas. Cita aí, irmão. Fez coisas boas. Qual? Qual é? Coisas boas? Fala aí. Fala uma, pelo menos uma. Fala aí, já que os caras não fez nada. Você vê, vamos supor um exemplo aqui, hoje por exemplo eu estava vendo aqui do... Não sei se eu vou acertar o nome, acho que é Cláudio, se eu não me engano, aqui nas casinhas populares, nas primeiras casinhas. Você vê assim, vamos supor, a pavimentação asfáltica vem acontecendo no município. Eu também sou daquela questão da casca de ovo, eu não concordo muito da situação que é feita. Mas diz que tem o engenheiro, que isso é aquilo, e geralmente eu sempre faço requerimento, até hoje todas as obras do município eu faço requerimento pedindo lá o de aprovação do engenheiro. Vamos supor, o asfalto lá do Paraíso do Norte, o requerimento está lá durante cinco anos, quem tem que dar manutenção naquele asfalto? O engenheiro que está fazendo as estradas está assistindo nós. Gerson, se tiver alguma pergunta para o Júnior, já manda aqui. Entra no debate aí. É, exato. O que acontece? Quando aconteceu uns programas no Paraíso do Norte, o contrato lá que mandaram para mim é o seguinte, durante cinco anos a própria empreiteira que vai fazer a manutenção naquele asfalto. Entendeu? Não é a prefeitura. Agora, o que acontece? Hoje aqui, eu estava falando do Cláudio, por exemplo. Aí o cara vem lá atrás e vai querer colocar a culpa no engenheiro, vai querer colocar a culpa no asfalto porque o asfalto é ruim e porque o asfalto é aquilo. Eu não sou engenheiro, mas a meu ver, eu não concordo muito do jeito que é feito o asfalto. Entendeu? Mas o engenheiro estudou para isso e sabe o que está fazendo. Só que o que acontece? Às vezes a culpa acaba caindo na empresa ou no engenheiro, só que daí lá na ponta você vê que nem o vídeo que o Cláudio postou ali. A enxurrada está comendo o asfalto porque não tem o meio-fio que ficou para a prefeitura fazer. Entendi. Entendeu? Então você não finalizou, você não finalizou o quê? Vai corroendo, vai corroendo, vai criando erosão, vai ficando aquela umidade ali e aí depois vão querer culpar a empresa ou o engenheiro ou quem executou o serviço. agora falar em assunto.